Canhará Satuba já começou a apresentação do Alto de Páscoa, viu? Todos os anos, os fiéis recebem uma mensagem diferente sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. E como de costume, pessoal, não falta emoção durante as apresentações. Minutos antes de subir ao palco, os últimos retoques. O grupo de mais de 900 voluntários se reúne para pedir proteção em mais uma apresentação. Afinal, esse é um momento especial e muito esperado. É o momento da essência mesmo de estar adorando ao Senhor e de estar impactando vidas, trazendo vidas, curas, restauração, que é isso que nós queremos através do Alto. A oitava edição do Alto de Páscoa é realizado pela Igreja Amor e Cuidado de Arasatuba, como sempre não poupou nos detalhes na hora de mostrar a história de Jesus. Neste ano, o espetáculo trouxe como tema os decretos de vitórias. Nós podemos enxergar e ver a pressão do mundo, das coisas, no trabalho, em todas as áreas, famílias, problemas nas famílias, vemos maridos, mulheres, empresa. Então é pressão para todo lado. E muitas pessoas estão desistindo. Desistindo de lutar, desistindo da família, desistindo de crescer. Mas quando nós temos um encontro com Jesus, ele é o primeiro a falar, vai avante, vai eu, eu sou contigo. Eu tenho planos de vitória para a tua vida. Alexandro está vivendo a emoção pela primeira vez. E o coração está batendo mais acelerado do que nunca. Nós sentimos mesmo a presença do Deus vivo aqui, onde nós já entramos no personagem e sentimos que ali já estava acontecendo como fosse na época mesmo. As vitórias de Jesus reproduzidas neste palco não só emocionaram o público, como também acalentam o coração de quem assiste ao espetáculo. Quem esteve aqui pôde viver um mundo de emoções. Os milagres do Messias, a crucificação, a ressurreição de Jesus e muito mais. Para a Páscoa deste ano, a mensagem veio com novidades na ensinação. Nós procuramos trazer algumas situações que trariam um decreto de vitória na vida de quem estivesse assistindo. Então nós temos vários decretos de vitória durante a peça sendo falados aí. Emoção para quem estava na plateia. A presença do Espírito Santo toca, né? Então quem sente sabe. É extraordinário. Eu sei que Ele realmente fez isso por mim. Ele fez por amor a mim, entendeu? Então eu preciso retribuí-lo, amando também as outras pessoas. E o mesmo sentimento também para quem teve a maior responsabilidade da noite e até de uma vida inteira. É como se o próprio Jesus estivesse representando. Parece que eu saio de cena, algumas pessoas falam assim, Nossa, mas nem reconheci você, nem parece que era você, parece que era outra pessoa. Eu creio que é o próprio Senhor mesmo que a gente sente essa atmosfera onde o próprio Senhor Jesus está fazendo a apresentação ali. É muito forte. É realmente uma super produção que chama muita atenção, viu gente? Olha, para quem quiser conferir aí outras apresentações, tem espetáculo. Nesta sexta e sábado às 5 horas da tarde e também às 8 da noite. A entrada, gente, é um quilo de alimento não perecível na troca por um convite, viu? As apresentações são no Campus Bela Vista, que fica na rodovia Anametala-Resec, no quilômetro 2, em Arassatuba.